E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift RaceBR. Galera, estamos aqui de novo no Furidashi e vamos lá. Eu estou querendo comprar um novo carro, mas primeiro deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho na minha garagem. Eu tenho por enquanto esse S15, que é um carrinho que veio e tal. Eu mexi nele, coloquei um motorzão mais bravo nele. E tenho também o Mark II, vocês viram aí. Eu joguei com ele também, fiz um videozinho com ele. Então esses são meus dois carros da garagem. Então vamos lá. A gente tem aqui esse Premium Car Stores. Parece que são carros de DLC, cara. E o S15 eu já tenho. Esse Curtender aqui é top pra caramba, eu moço ao carro. Eu gosto muito de moçar o carro. Então não sei, vamos ver. Tenho o DRX7, que é um RX7 na verdade. Mas deve ter conseguido fazer as licenças, né? Tem esse aqui, V2105, 1980. Aqui é um... Ele está parecendo aquele carrinho da Lada, eu esqueci. É o Lada. E temos aqui também... Vamos ver. Esse 4S Coupé, que nada mais é que é um E92, né? Um S14. Vamos ver se o S14, como que é, demora um pouquinho pra passar. Esquisito esse carro, hein? Esse está meio esquisito. Essa frente aqui, sei lá, parecendo um Dodge, né? Meio cabuloso. O GTR34, que é bacana. Já joguei com esse aqui, ele é legal. Primeiro vídeo que eu fiz foi com ele. Tem esse S3 Coupé, que é a BMW E92. Show, gosto também. O Marketo já tem. O GTR35, que é uma máquina também. E esse aqui, não sei, cara. Qual que eu pego? Top. O GTR35 é top, hein? Eu tenho ali 937 mil dólares. Olha que doideira esse carro, velho. Cabuloso esse, hein? S3 Coupé. Vamos ver que carro que é. É a BMW E92 também. Então se parece que é E92, não sei. É, acabou. Voltou os mesmos carros que estão lá. Ah, esse aqui é aquele RX-7 FHC, FSH. Eu não esqueci o nome dele. Stronger, vamos ver. Stronger deve ser muscle car, né? É muscle car, ó. Eu acho bacana o muscle car também. Esses carros são todos DLC. Quando eu comprei o jogo, eu comprei como é DLC. Mas eu nem sei direito o que que eu tenho acesso. Se eu tenho acesso ou se eu não tenho acesso. Eu acho que eu tenho acesso. Tá ali, ó. Gads in Garage. É só colocar na minha garagem que o carro vai estar lá. Então, olha o E86 aí, galera. O Hakiro aqui, galera. Gosta. É muito carro bacana, cara. Eu nem tinha parado pra ver todos os... Olha, esse aqui é o GT86, né? É lá, é que tá aqui. O E86 é o GT86. Vamos lá. Tem mais um S3 aqui. Esse S3. Esse tá parecendo um S3 raiz. Esse aqui tá bacana. O 88. Mais um Stronger. Deve ser mais um muscle car. Ah, esse aqui é o Mustangão. Mustangão eu vou comprar, né, galera? Vocês estão ligados que eu sou fã de muscle car. Quem acompanha o canal aí tá ligado. S15. Cara, é muito carro bacana de DLC que tem. Olha que doideira esse carro. Parece um Corsair 1. Do tiozão mesmo esse aqui, né? Mais um muscle car. Vamos ver que carro que é esse? Ó. Ele é muito Maverick. Dos BR, né? Um dos carros BR aqui. Ele é muito Maverick. Aqui é um RX7 também. Cara, tem muito carro legal. Aí estamos voltando. Parece que só vai mudando a potência dos carros e tudo mais. Mas... Aqui é só skin diferente. Mas basicamente parece só esses carros. Porra, dose de charge, RT, cara. Eu sou fã demais desse carro, bicho. Sou muito fã desse carro. Eu sou fã demais de muscle car. A BN Topia que tá na capa do jogo. Bicho, é muito carro. Muito carro legal. Eu vou comprar um carro aqui. E... Vou mostrar pra vocês. Beleza? Então eu vou comprar direto o carro. Fiquem na surpresa aí. Vamos pra lá. Vamos pular a tela. Bom, galera. Eu não resisti. Eu tive que pegar o Mustangão mesmo. Eu sou fã demais de muscle car, cara. Então eu peguei um Mustang aqui. E agora vamos lá. Vamos tunar ele, cara. Eu tô fazendo um vídeo assim porque... A galera me pediu pra fazer um vídeo. Ah, podia mostrar o setup que tá no carro e tal. Ó, pintura, cara. Eu não vou mexer por enquanto, não. Eu gostei muito da skin dele aqui. Como tá feita. Depois, se for o caso, eu dou uma mexidinha. Vamos ver a parte aqui de motor. O motor já tá com o máximo instalado aqui. Eu posso fazer um upgrade. Eu posso fazer uma troca de motores. Pode estar com um LS3. Posso colocar um LS7. Vou ganhar mais 22 HPs aí, então. Vou colocar aqui. Vamos ver a suspensão. Tá com a top instalada. Peso. Tá com alívio máximo. Descarga. Tá com essa. Pode colocar um... Pá. Vamos meter um... É, é, é... É, é estralana a descarga. O fogo não vai ter porque esse carro, ele é aspirado. Tá metendo. Vamos meter potência, né? Não sei se vai mudar, não. Mas vamos lá. Vamos gastar dinheiro. Nós estamos com uma boa roda. Tá com uma roda bonita. Não vou mexer na roda, não. A roda dele, gostei da roda dele. A parte de direção. Tá com o top kit instalado também. Aqui também deve estar com a embreagem top também. Diferencial, tudo bacana. Pneu. Tá com o top instaladão. Galera, o carro é esse então. Então, vamos lá. Vamos pra pista, né? Vamos testar o Mustangão aqui. Vambora. Te vejo na pista. Galera, vamos fazer uma sessãozinha aqui então de... Cinco minutinhos em... Em camada. Vamos testar nosso Mustangão aqui. Vê se ele tá... Se ele tá afiado mesmo. Ó. Tá aí embaixo. Vou passar aqui o chupadão. Otaú. Deixei rodar, hein, tá? Vamos acostumar com o carro, hein? Vamos acostumar com o carro. Pazinha. Vamos acostumar com o carro. Ó. Primeira vez que eu tô... Andando com o Mustang aqui. Lembrando, galera, que tem como mexer também no... No setup do carro. Na parte de... De... Como eu falo? De ajustes mesmo, né? Suspensão e tal. Eu não mexi em nada. Tô jogando com ele aqui. Certinho. Opa, tá apanhando, hein? Agora vamos ver essa retinha aqui. O que que é o picho? Tem que passar lambendo o muro ali. Nossa, acertar. Aqui ficou bonito. Ai, foi um pouquinho. Não, deu. É louco. Chegava quase no back-amp. Vamos lá, galera, vamos lá, galera. Especi de abaixar de novo o áudio. Deve estar um pouco baixo. A minha costa, né? Mas perdoe, galera. Na próxima eu acerto isso. Ó. Vamos fazer aqui a passada. Metei uma terceira onda agora. Vamos entrar em brazado. Ó. Nossa, eu pertinho da parede. Cê é louco, moleque. No Mustangão. Ah, garoto. Aí sim. Ó. Terceira. Chamadinha na embreagem. Não virou tanto. Chama no freio de mão. Não deixa rodar, não. Ah. Foi pra grama. Cara, aqui ó. Vou pôr na câmera de fora aqui. Eu sei que tem gente que gosta de ver na câmera de fora, cara. Mas, cara, para eu jogar de óculos Rift com essa câmera aqui, além de ser um desperdício, muda o cérebro, cara. Mas eu vou jogar um pouco aqui, porque eu sei que a galera gosta de ver. E assim eu não sei jogar não, cara. Vamos tentar fazer pelo menos uma volta assim, né? Vamos lá, vamos lá. Abre aqui a terceira. Tá embrasado, pertinho do muro. Passei longe do muro, tá vendo? Não tem noção. Jogando. Cara, jogando com essa câmera eu sou muito ruim. Não consigo não. Segura. Olha. Tentar de novo que não retorna, hein? Tentar de novo que não retorna, não tem noção com essa câmera aqui não. Tentar de novo que não retorna, não tem noção com essa câmera aqui não. Tentar de novo que não retorna. Tentar de novo que não retorna, não tem noção com essa câmera. Eu vou falar o dia. Espero que colhem comigo no Furidash, que tá muito show. Galera, já deixa aquele like. Até mais. Valeu. E fui. Tentos. 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 E aí